O que é o filho da mãe? O que é o filho da mãe? Não foi o primeiro rei português a ter amantes, enfim, foram inúmeros, mas ele tinha uma predileção especial por damas do clero, por freiras. Teve, de facto, várias amantes freiras. Uma delas foi Madre Madalena Máxima. A Madre Madalena Máxima deu-lhe um menino de seu nome, Gaspar. Gaspar cresceu e tornou-se, por ser filho de quem era, arcebispo primaz de Braga no ano de 1758. Ora, Dom Gaspar, arcebispo primaz de Braga, segundo reza a história, terá escrito, por essa altura, uma carta a sua mãe, Dona Madalena, que era, como disse, freira. É uma carta vaidosa, uma carta orgulhosa. O nosso arcebispo primaz de Braga, pelos vistos, ter-lhe há subida à cabeça a sua nomeação. E, nessa carta, ele dizia qualquer coisa como isto. Mãe, eu agora sou arcebispo primaz de Braga e tu entenderás, mãe, que um filho de rei, mesmo sendo bastardo, é filho de rei. Logo, só tem pai, não tem mãe. Era como se ele depreciasse a sua mãe. Ora, Dona Madalena Máxima, muito paciente e muito sábia, escreveu-lhe uma carta de resposta a onde dizia mais ou menos isto. Meu filho, um filho bastardo, mesmo sendo filho de rei, é sempre um bastardo. Logo, se é bastardo, não tem pai, só tem mãe. Portanto, meu filho, tu és apenas um grande filho da mãe. E, assim, o epíteto, vagamente insultuoso, de filho da mãe, passou a ser, e ainda é, sinónimo de bastardo. Eis a origem do insulto. Estas palavras têm histórias e temos de ter muito cuidado com elas. E é por isso que eu tomo a liberdade de vos aconselhar um livro das edições Tenta, chamado Elogio da Palavra. Esse é o autor, Lamberto Maffei. Boas leituras. É tudo por hoje e fiquem bem. E aí 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 E aí